Os cartórios de protesto do Brasil lançaram um serviço para notificar cidadãos e empresas sempre que uma dívida for lançada contra o CPF ou o CNPJ. O serviço é gratuito e tem o intuito de alertar os cidadãos para prevenir golpes. Preste bem atenção, a primeira dama da notícia, Edna Maciel, fez a reportagem e você vai acompanhar agora, na tela. O serviço lançado pelos cartórios de protesto de todo o país, batizado de Avisme, notifica cidadãos e empresas sobre dívidas por meio de um alerta automático. O serviço, disponibilizado na internet, é gratuito. Esse serviço Avisme, criado pelo Instituto Brasileiro de Protesto e EPTB do Brasil, ele visa que a pessoa fique cientificada, tenha conhecimento prévio de que existe uma dívida a ser protestada em seu nome, a ser registrada em seu nome em qualquer dos 25 estados e distrito federal. Então, na medida em que qualquer desses estados, qualquer desses cartórios do Brasil, recepcionem uma dívida para ser registrada, desde que você se cadastre nesse programa, você receberá, através de e-mail ou SMS, o aviso de que existe essa dívida e poderá quitá-la antes do devido registro do protesto. A iniciativa é válida para os 3.760 cartórios de protestos de todo o país. E o principal objetivo, além de informar pessoas e empresas, é evitar os golpes e fazer com que as pessoas tomem conhecimento das dívidas e possam fazer o pagamento antes de qualquer restrição. A ideia é segurança jurídica, porque às vezes, os hackers, como existe hoje em dia, muitos hackers, você recebe um boleto de uma dívida que você nem sabe se existe e termina pagando naquela pressa, termina pagando e paga errado. Você nem tem essa dívida. Então, para isso, para essa segurança jurídica, é que está sendo utilizado esse serviço Avisme pelos cartórios de protesto do Brasil. O importante dessa história aqui é você fazer o cadastro. Nós vamos trazer depois os detalhes. Chegou, olha só, tem como frisar lá, Rafael, naquele banner que apareceu? Você faz o cadastro. Aí, pronto. Chegou o Avisme, o novo serviço dos cartórios de protesto. Receba alertas por SMS ou e-mail assim que uma dívida for lançada em seu CPF ou CNPJ. Então, você vai lá, ó. Pesquisaprotesto.com.br. Está lá em cima, ó. Pesquisaprotesto.com.br. Eu vou pedir a Edna, para trazer amanhã, o passo a passo, para você se inscrever e ficar tranquilo para ser alertado quando tiver alguma dívida em seu nome para ser protestada.